Fala, Nickfans! Beleza? Sou o Victor Hatiba do canal Nickfans Brasil, galera! Hoje vamos falar de uma coisa muito interessante sobre um dos draftados da última loteria, do último draft do New York Knicks, Rokas Juca Bites. Mas antes de eu falar sobre ele, roda a vinheta, pessoal! E aí, Nickfans! Beleza? Então, vamos falar sobre essa novidade do draftado Rokas Juca Bites, que foi notícia essa semana, dia 11 de maio. Teve uma notícia muito bacana sobre Rokas Juca Bites, que foi eleito o nosso vencedor da competição Rising Star 2021-2022. A Euroleague fez essa revelação do atleta do Barcelona, já que o armador de 21 anos, cujos direitos são detidos pelo New York Knicks, se tornou o primeiro jogador na Lituânia a erguer o troféu. E anteriormente, vencedores desse prêmio incluem Luka Donkti, Rick Rubio e Danilo Gallinari. Muito bacana essa novidade que surgiu essa semana a respeito. Juca Bites teve uma média de 7,2 pontos e 2,8 assistências em 35 partidas com o Barça, que deve participar da Euroleague Final Four em Belgrado no final desse mês. Seu arremesso de 3 pontos poderia colocá-lo em rara a companhia, já que a sua taxa de sucesso de 0,595, 25 de 42, é a maior entre os jogadores com pelo menos uma tentativa por jogo. Juca Bites tem a oportunidade de se tornar apenas o segundo jogador qualificado da Euroleague, a arremessar pelo menos 60% de fora do arco. O Barça enfrentará o Real Madrid na semifinal em 19 de maio. Em breve, Juca Bites está no meio da sua quarta temporada na Euroleague. E com a permissão da sua equipe europeia, Juca Bites jogou em três jogos da NBA Summer League em Las Vegas na última temporada, com média de 6,3 pontos em três jogos, 9,7 minutos por jogo. Ele acertou 7 de 10 arremessos, incluindo 3 de 5 de 3 pontos. Aí abre aspas, né? De alguns treinos que tive com o New York Knicks em Vegas, posso trazer essa calma, controlar o ritmo na posição de armador, trazer um pouco de cabeça fria, dizer aos meus companheiros de time para onde ir, o que temos para fazer de melhor. Para ser o segundo treinador em quadra, disse Juca Bites em agosto, segundo o New York Post. Abrindo aspas novamente, Nova, jogando nesse sistema, precisarei de algum tempo. Acho que melhoraria e melhorarei. Veremos na Liga de Verão o que preciso mais para estar na primeira Liga do Mundo. Não estou acostumado a essa velocidade e também agressividade. Impressionante, né, pessoal? O que esse jogador fez aí. E eu falava dele, né? Antes dessa temporada acontecer e ele se tornar esse jogador que ganhou o prêmio, né, dia 11 de maio, essa semana, de Rising Star. Para mim, sinceramente, não era surpresa dentro de tudo que eu ouvi falar sobre esse atleta e tudo mais, né? Enfim, né? E você, Nick Fan? O que você acha? Você acredita aí num futuro promissor do Roca Juca Bites na NBA? Você acredita que existe essa possibilidade do New York Knicks trazer? Ou vai ser igual foi com o nosso Luca Vildoça, que não deu certo ali, não teve a chance, na verdade, e foi parar no New York Knicks? O que vocês pensam? Pode ser que role? Eu acredito muito num futuro promissor desse atleta, né? Já tinha falado antes dessa Euroleague, até por tudo que eu tinha ouvido falar, através de Ricardo Bugarelli, entre outros jornalistas, que falaram muito bem para mim sobre esse atleta. Então, eu acredito, sim, que Roca pode ter um futuro promissor, seja onde for. Espero que seja no New York Knicks, né, pessoal? Enfim, você que ficou aqui até o final, queria pedir, assim, se você pudesse, humildemente, deixar seu like, comentar, né? Compartilhar com os amigos, né? Não esquecer, logicamente, você que não é inscrito, se inscreva, se inscreva aqui no canal Nick Fans Brasil, apoia esse canal, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, todas elas, Nick Fans BR, né? Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, todas essas redes apoiam, né, esse projeto independente de basquete no Brasil, aí que a gente está se dedicando ao máximo, né? Para que cresça cada dia mais e você possa saber sobre a franquia mais valiosa da NBA. Enfim, beleza? Fica aqui, ó, deixa nos comentários o que você pensa a respeito disso, né? Ideias, de repente, para novos vídeos. E nos vemos na próxima, Nick Fans!